Pessoal, vamos falar sobre a censura que está acontecendo por parte do TSE mesmo depois da eleição agora focada nos protestos. Então, por exemplo, vários grupos de WhatsApp e Telegram foram derrubados pelo Alexandre de Moraes por estarem supostamente pedindo intervenção militar e coisa e tal. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a questão da Jovem Pan, que demitiu mais um comentarista de direita, a Cristina Grammel, e também a Carla Zambelli teve as redes censuradas e vamos falar também sobre como é que está a censura no Chile, porque também está nesse mesmo esquema. Pois bem, essa notícia foi sugerida por Manguaça, Jefferson Forte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, Xandão disse que pedir intervenção militar não pode e mandou derrubar, então, um monte de grupo de Telegram e WhatsApp. Eu não sei se esse cara entende de tecnologia o suficiente para perceber o quão inútil é isso. Hoje em dia, a maior parte dos grupos de Telegram e WhatsApp já tem a versão 2, já tem o grupo 2, grupo 3, ou já tem um núcleo que acaba crescendo rapidamente um novo grupo dessas ferramentas. É muito difícil você censurar, de fato, a comunicação descentralizada e distribuída. Vai derrubar aquele grande grupo? É verdade, mas os grupos menores continuam em contato entre si, as pessoas estão sempre em vários grupos, então, rapidamente, se forma novamente o grupo. Deixando muito claro aqui que eu sou contra esses movimentos de caminhoneiros, de interromper estrada e de pedir intervenção militar também. Já falei isso em vários vídeos, continuo com a minha posição. Intervenção militar não resolve nada, é pior do que deixar o Lula assumir. Não, o Lula não vai tomar conta e nunca mais sair. A gente vai dar um jeito de tirar o Lula de lá, pode ter certeza. A nossa força é cada vez maior. Essa guerra está só começando, o Lula está achando que vai conseguir fazer alguma coisa. Ele vai tentar, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai tentar um monte de besteira. Duvido que vá conseguir. Mas, enfim, intervenção militar não resolve nada. Você botar uma outra ditadura também no lugar, só piora a situação. Agora, o que eu aponto aqui é o enxugamento de gelo dessa medida. Como eu falei, isso não resolve nada. Aliás, censura na internet, de forma geral, não resolve nada. Assim, quando você pune um canal grande, você derruba um canal grande, meu canal é um canal que está em risco. Mais dia, menos dia, eu posso ser derrubado, mesmo adotando uma posição intermediária. Eu tenho plena consciência que eu posso ser derrubado muito em breve. Mas a verdade é a seguinte, você pode derrubar o canal, mas não pode derrubar as ideias. As ideias continuam circulando do mesmo jeito. A esquerda acha que a internet pode ser censurada, como ela censurava ou como ela dirigia a informação centralizada. Não pode, eles não conseguem isso. Conseguem derrubar canais grandes? Conseguem. Conseguem derrubar grupos grandes do Telegram? Conseguem também. Mas os grupos menores se reorganizam. Algum grupo começa a crescer e pronto. Não afeta a ideia em si. Se a ideia está circulando na internet, ela vai continuar circulando. Esse tipo de medida, ao contrário, faz até com que as pessoas se unam mais naquela ideia, porque percebem que essa ideia está incomodando as elites. Mas é aquele negócio, como eu falei, é lógico que não mata a ideia. A ideia continua circulando. Mas para a pessoa que tinha o canal, a pessoa que tinha o grupo do Telegram, aí é ruim sim, você perde isso. Então o Alan dos Santos, por exemplo, perdeu o canal dele, um canal enorme. Ele tinha lá um monte de receita de anunciante, de visualizações e perdeu. É o que eu falo. Se eu perder o meu canal, para mim vai ser muito ruim, não tenha dúvida. Mas a ideia, que é o principal, não vai acabar. Agora, é natural que as empresas comecem a se preocupar com isso. Da mesma forma que eu me preocupei em apagar alguns vídeos que eu fiz antes da eleição, que eu fiz o vídeo realmente com a visão de ajudar o Bolsonaro a se eleger, acho ainda que seria a melhor opção isso, não voltei atrás em nada do que eu disse, mas como eu sei que vai ter uma censura muito forte, agora eu tirei sim alguns vídeos que eu tinha colocado antes da eleição. Essa questão de ser contra a intervenção militar, não tive que apagar nada, porque eu sempre fui contra a intervenção militar. Da mesma forma, a questão de fraude em urna, desde o princípio eu falei, inclusive na eleição americana, que esse negócio de tentar jogar fraude em urna era uma coisa, uma besteira que não leva a nada. Lá nos Estados Unidos eu ainda achei que, como a Suprema Corte americana está do lado do Trump, talvez pudesse fazer alguma coisa, mas mesmo assim era pouco provável e de fato não quiseram nem ver esse caso. Mas enfim, é fato que os canais têm que se proteger. E a Jovem Pan demitiu mais uma comentarista importante, a Cristina Grammel. Ela continua na Gazeta do Povo, no canal Hora do Strike, e também tem o canal dela no YouTube. É um canal muito bom, as opiniões políticas delas são excelentes, eu recomendo. Agora, por que foi retirada? Exatamente essa é a resposta que tem aqui do Tutinha, que é o dono da Jovem Pan. O que ele falou? Ele falou, olha só, desobediência civil não sairá do meu bolso, diz o dono da Jovem Pan sobre os desmanches. O que ele está falando aqui? Que ele não pretende mudar a linha editorial da Jovem Pan, ele pretende continuar com comentaristas a favor do Bolsonaro, a favor da direita, a favor dos conservadores, mas a questão é, ele diretamente expulsou aqueles que tentaram peitar a ordem judicial. Por quê? Porque ele sabe que quem vai pagar a conta é ele, ou seja, se o tribunal decidir multar a Jovem Pan, decidir acabar com a concessão da Jovem Pan, vai ser ele o prejudicado, não vai ser o locutor lá, o comentarista falando a situação. Então o que ele quer é o seguinte, ele quer, ele vai continuar, ele já tem algum grupo ali, o Zé Maria Trindade, o Roberto Mota, tem um grupo ali, a Ana Paula Henkel, que é um grupo mais comportado, que critica de qualquer forma o TSE, não é questão de não criticar o TSE, o STF, ou as decisões do governo, a questão é obedecer a ordem judicial. E nesse ponto eu entendo o Tutinha, realmente fica numa situação de que, caramba, eu vou deixar o pessoal falar aqui, vão acabar multando a rádio, vão acabar caçando a concessão da rádio, de graça, por um negócio que não vai fazer diferença no final das contas. Você pode criticar decisões do Superior Tribunal Federal, do TSE, do STF, de todo mundo, sem precisar bater de frente com essas decisões tomadas por lá. Então é aquele negócio, é uma decisão que eu entendo. Porque como eu falei, de fato, censura, se cortarem a Jovem Pan, não vai mudar as ideias conservadoras para sempre vão circular pela internet. Não vai mudar nada. Eles acham que muda, mas não muda. Agora, para a Jovem Pan, é um prejuízo danado, certamente é um prejuízo danado. Então por isso que eu entendo a posição da Jovem Pan neste caso. Eu espero que eles montem um grupo de comentaristas com essa capacidade de dosar de forma adequada esse tipo de situação. Não é deixar de criticar, é apenas não ir de frente contra a violência estatal. É aquilo que eu falo para vocês. É uma burrice você bater de frente com o Estado. Você perde sempre. Por exemplo, a questão aqui da Carla Zambelli. Ela, o Nicolas e mais não sei quem, o André Valadão e mais outras pessoas foram censuradas pelo TSE novamente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, porque estavam incentivando as manifestações que estão acontecendo aí em vários lugares. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre essas manifestações. Aqui eu vou falar da censura só. Mas estariam incentivando essas manifestações em vários lugares. Eu acho um absurdo isso. Censura prévia, como o TSE está colocando, não está previsto na nossa lei. Não existe essa pena, esse tipo de coisa. A gente não tem uma lei de fake news ainda, não tem nada disso. Ao contrário, o que a gente tem é a Constituição que fala que censura prévia é proibido. Não pode censurar previamente coisa nenhuma. Então, me parece um absurdo essa decisão de cortar perfil e não sei o que lá. Veja, pela lei brasileira, se a pessoa publica alguma coisa, ela pode ser chamada a responder por aquilo. Ela pode ter que pagar multa, ela pode ter que indenizar a pessoa, pode ter que fazer um monte de coisa, pode até ser presa, dependendo da interpretação lá na Lei de Segurança Nacional que agora virou parte do Código Penal, dependendo do que for, ela pode até ser presa. Você não pode impedir a pessoa de publicar. Esse é o ponto que está no ordenamento jurídico brasileiro. Quando você bloqueia a conta da pessoa nas redes sociais, você está proibindo ela de publicar coisas nas redes sociais. É realmente um negócio preocupante, muito preocupante mesmo. Eu sou fortemente crítico essa ação do TSE porque claramente é uma medida desesperada, eles não sabem como responder ao aumento da direita, ao aumento da revolta popular contra a esquerda brasileira e daí ficam usando medidas duríssimas, aleatórias. Eles estão fazendo exatamente o que faziam os militares lá na época dos militares, do regime militar, da ditadura militar brasileira. Os militares também não conseguiam debelar as várias ações dos comunistas aqui. Se os comunistas teriam condição de transformar o Brasil num comunismo ou não, a gente não sabe, mas os militares tentavam debelar esse negócio e não conseguiam e usavam medidas duríssimas, tortura e coisa e tal, censura, tudo isso para tentar calar esse povo, para tentar acabar com isso. Não conseguiram. E por isso, isso é um dos motivos pelos quais eu digo, não adianta você fazer intervenção militar agora. A gente já tentou isso, não funciona, piora a situação. Então, eu acho realmente um absurdo o que o TSA está fazendo. É censura sim, é algo muito ruim. Agora, como eu disse para vocês, isso não muda o panorama da informação descentralizada e distribuída. As ideias, elas não podem ser censuradas. Você censura pessoas, todo canal está sujeito a ser censurado, canais de conservadores, o meu canal também. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa matéria aqui do Chile. Está havendo lá no Chile, agora que o governo é de esquerda lá no Chile, está havendo uma caça às bruxas, sabe? Por que o referendo da Constituição falhou? Estão dizendo que é porque mais de 60% do conteúdo dos canais do YouTube são de direita. Isso fez o referendo ser recusado. Estão levantando os canais que falavam contra o referendo, porque não pode. Lógico que tinha que aprovar a Constituição Comunista do Chile. Evidente que eles queriam isso. De novo, estão errados. Aquilo que eu falei para vocês, se cancelarem os canais principais todos lá, as pessoas vão continuar falando entre si, as ideias não vão mudar. Mas que vão tentar essa agressão de censurar, canais vão. E entre os canais que eles estão colocando aqui como suspeitos, está aqui o canal Paralelo 33, é logo o segundo a ser mencionado, que é um canal libertário lá do Chile. Então repara que, pode ter certeza, que para a esquerda, os canais libertários e de direita é tudo a mesma coisa, eles não fazem distinção não. E eu tenho plena consciência que não importa o fato de eu estar fazendo críticas dentro da legislação, dentro do razoável aqui, mesmo assim, para a esquerda, para o Lula que vem aí, para o TSE, para o STF, não interessa se você está falando a favor da intervenção, contra a intervenção. Se você não é de esquerda, você está correndo o risco. Pode ter certeza que isso vai ser assim aqui no Brasil. Eu espero continuar com o meu canal, mas não tem como ter certeza. Vocês já sabem, eu tenho meus canais alternativos nas redes alternativas. Se um dia eu não estiver aqui, eu estarei lá. Por favor, me acompanhem por lá. E parar, a gente não vai parar. Não vai morrer a ideia também, porque como eu falei, a ideia continua circulando. O que pode acontecer é justamente dos youtubers, dos grandes comunicadores acabarem sendo limados com o tempo. Isso é algo que a gente tem que se preparar. Lá no Chile já estão preparando isso. Já estão culpando os canais do YouTube por estarem colocando ideias de direita na cabeça das pessoas. Enfim, a censura é uma realidade que a gente vai passar. O Lula sabe, a esquerda sabe que está perdendo relevância no mundo todo. Isso não é um fenômeno aqui do Brasil apenas. É do mundo todo. e está perdendo relevância por quê? Porque com a informação descentralizada e distribuída as pessoas conversam entre si, independente de um foco de informação único como era há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, naturalmente, as pessoas começam a perceber grupos de opinião, começam a formar núcleos de opinião diferentes da televisão normal. Ele fala aqui, inclusive, é curioso que ele fala aqui que tem muito mais canais de direita no YouTube do que o de esquerda. Isso acontece aqui no Brasil também. Assim, cada uma de esquerda tem um monte, mas a audiência é pequenininha. Por que isso? O motivo é simples. Se você quer ver coisa de esquerda, liga a Rede Globo, liga a televisão, você já vê um monte de coisa de esquerda na televisão. Quem vem para o YouTube e vê notícia, tipicamente, é porque quer notícia com um viés mais à direita, mais libertário, mais anarquista, enfim, com um viés diferente do viés padrão liberal, progressista, esquerdista que você tem na Rede Globo. Se você quer ser socialista, liga a Rede Globo que já vai estar o padrão seu ali, né? Enfim, o fato é esse, a informação descentralizada é o que faz a mudança acontecer. Essa mudança está só começando, a esquerda acha que consegue conter isso, mas não consegue, não quer dizer que eles não vão usar violência, vão usar muita violência, mas não importa, o destino deles está traçado. a tendência é cada vez mais a direita crescer e, embora a esquerda possa usar truques para se manter no poder, não vai conseguir durar por muito tempo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri